Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo, dando continuidade a nossa série de Iceborne aqui no canal. No último episódio a gente derrotou o Fulguranjaná e agora eles pediram pra eu voltar aqui pra Astéria pra dar um confere como anda as coisas, tá? Então vamos continuar aí, espero que vocês curtam o episódio de hoje. Comandante, vocês chegaram graças às estrelas, meu neto mandou vocês? Sim, senhor. O chefe pediu pra vir ver se pudermos ajudar. Eu agradeço, vocês são a ajuda que precisávamos. Assim que vocês partirem, começamos a receber informes sobre a música sendo ouvida por todo o novo mundo. Logo depois disso, subespécies antes desconhecidas apareceram e começaram a enlouquecer de uma hora pra outra. Commander, tenho bons motivos pra crer que a música é responsável pelo voo dos legianos até o entanto. E se os monstros começarem a sair de seus habitats naturais, certamente haverá outras consequências para o ecossistema. Eu acho que isso tudo está relacionado ao que estava escrito no pano. Música e impacto no ecossistema. Sim, fui informado sobre a escrita nesse pano. Parece bem provável que a espécie de Pukekuque e Palomu também foram um prenúncio dos nossos problemas atuais. Eu vou fazer algumas anotações minuciosas sobre onde todos esses monstros começaram a aparecer. Certo, eu vou deixar você cuidar disso. Lembre-se, estou contando com você para ajudar a preparar as defesas de Celiana. Conto com vocês para ajudar a preparar as defesas de Celiana. Boa sorte. Aceite lâmina desintegradora. Meus amigos ótimos inimigos. Que bichos serão esses? Pessoal. Vixe Maria, vai. É um Odogarum e um ácido Glavenous, né? Glavenous ácido e Odogarum negro. Qual começar, né? Os dois devem ser bem difíceis. Bom, acredito que eu vou começar pelo ácido Glavenous, tá? Bom, galera, eu preparei uma build aqui. Na verdade, eu vou usar a mesma build passada. Porém, agora eu coloquei... Ao invés de resistência de raio, eu coloquei três níveis de pele de ferro. Que vai evitar da gente ter o status de defesa reduzida. Que é o principal problema que o ácido Glavenous causa, tá? Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui. Os adornos continuam os mesmos. A única coisa que mudou foi isso aí. Você vai usar a pele de ferro. A joia defesa ativa 1, tá? Usei três delas. Já nos deu aí a proteção devida. Vou publicar a missão aqui. A gente come alguma coisa. Vamos na cantina. E vai pra luta. Tô levando armadilhas, tô levando buffs de ataque, tô levando mel, tô levando itens pra fazer mais armadilhas. E assim vai. Deixa eu ver se eu tenho vale. Não tenho, né? Tenho que tentar improvisar um bombardeiro felino aqui. A todo custo. Pronto. Bombardeiro felino, polidou felino e seguro felino ainda. Sorte grande. Partiu então? Bora pra luta. A gente vem aqui pra o vale pro trefato. Ó, já pegou essa munição aqui. Já pode fazer isso. Já equipa. Agão Lence pra ela ficar no ponto. Pra gente pregar a munição no monstro quando ele aparecer. Já temos pegadas aqui. Investigação adicionada. Mais pegadas. Vamos colocando o buff de ataque. Esses gajalacas são um saco. Tem que tomar cuidado porque senão eles fazem nossos galão sumir. Acho que eu usei, ômega. É bom a gente pegar mais pedra. No caminho, se tiver. Mamãe sem tocha. Pegar o pé de pedra. O mapa fica vermelho e os galões somem. Isso é um saco. Mas tem que esperar. Tá por aqui. O que mais que eu posso usar de buff? Acho que por hora é isso, né? Um corte aqui. Mais pedra. Pedra é sempre bom. Na verdade eu já tava com munição tocha, né? Cutscene, hein? O personagem tá com uma roupa muito massa. Olha o tamanho do corte na parede. Corte enorme. Vou me ajustar aqui porque, né? Deixa eu ir pegar. Ele vai partir esses giros no meio, né? Porque agora a cauda ali é uma... É baseada numa... Uma longitude, né? A piadíssima. Eu vou fazer esses giros. Gente, ponte. Depois desses bichos aí, quem será o próximo? Quem será a próxima vítima? Olha o bicho aí. Nossa senhora. Topado. Nossa, vem de lutar, né? Eu vou fazer rua pra te pegar. Tem o menor por dia até o tempo, né? Eu vou fazer isso. Aqui tem o menor por dia. Eu não vou fazer essa caramba. Tem o menor por dia. Os minutinhos a ficaram com a perda. Opa, ainda pegou um pouco, hein? Ai, me pegou no... O problema é que quando a gente pega exatamente no momento que você está posicionando a sua defesa, né? Deixa eu sair aqui... Opa! O negócio está pregado nele ali. Tá vendo? Quando ele pega, quando a defesa ainda está repondo, é a brecha. Eu não posso dar. Ai, segura! Nossa senhora, velho. Ai, me acertou. Que doeu, velho. Não, agora eu quero revanche. Também vai ter que usar os buffs tudo de novo, né? Calma lá. Agora eu quero revanche. Falta mais o Tônico, né? Para voltar a minha estamina. Vem cá, filho da mãe. Você vai me pagar. Pelo dano que você me fez. Nossa senhora, que passei liso. Nossa senhora. Foi mais rápido do que eu. Batei em retirada aqui. Nossa senhora, velho. Bateu. A parede. Estoura, estoura, estoura. Misturou. Segurou. Cara, que coisa mais linda, velho. Bonito de ver. Eu preciso que ele saia daqui. Que bom que você saiu. Foi uma ótima hora. Estava precisando mesmo voltar a minha afiação. Aqui já ficou amarelo de tanto golpe que eu dei. Uma hora boa para usar uma armadilha de poço nele, né? Preciso de pedra. Pedra, pedra. Estou dizendo o que tem. Pronto. Pronto. Carreguei. Tem mais alguma coisa aqui? Música. Vem cá. Carrega. Emerson. Trato. Alcanço. Trato. Dois. Descobrimento. Na perna dele, o negócio. Eita Tá em jogo no acido não Passei Toma Segura, segura, segura Tomei Para terem retirada Estou precisando recarregar Meu Deus do céu Tomei Para poder voltar Minha fiação Pelo menos Tempo necessário Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Puxa Toma Explosão na cara Correu Eu consigo Não, meu manto ainda não voltou Seria bom jogar ele na parede se eu conseguisse agora Não, meu manto ainda não voltou Não É, pode me encontrar nunca deixando Start, start, start Não Ai, cuidado, cuidado, cuidado Me pegou Me pegou Sete Sete Perdoe Sete Perdoe Já É, não, é, não É, não 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 É Não É Não Não Vem cá Ah, não acertou Ferrou Eu e ele Preciso de algum item As pedras tem a hora que você quer Essa arma aqui é essencial Você ter pedra toda hora Todo tanto é pouco Cadê as pedras? Aqui tá dizendo que tem bem aqui Ai, ai Cadê você pedra aí? Agora Volta aqui Bora Bate aí, bate aí Valeu, bro Não Cai Bate aí Bate aí Bate aí Fala na perna dele Levanta, levanta Não Só tem a defesita aqui Não sei não Sai, 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 sai Calma aí Calma aí, que eu tô ficando nervoso Estoura, 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 estoura Estoura, estoura, estoura Ah, caramba Deixou mais coisa cair Bora Colocar o recoste de vida ali Deixa eu ver aqui Estoura, estoura, estoura E aí 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 e dá para capturar diz que sim a moleque a raça de Glavínos vencido O que foi procurado? Um trabalho maravilhoso! acompanhando o conteúdo de Monster Hunter, The Legend of Zelda e outras coisas aí do mundo dos games, tá? E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, então. Vejo vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e... Fui! Existência flagela. Show! Existência flagela.